Muito bom dia, boa tarde pessoal. Desculpa o áudio, estou na rua, mas se você tem aí um grelhador elétrico e tem um frango em casa e não sabe o que fazer com essas duas combinações por medo de ficar ressecado, fica aí porque esse vídeo é para você. Vamos fazer de um jeito que o frango fique caudaloso, saboroso e claro, sem ressecamentos. Bom, como eu disse para vocês, eu estava na rua, mas agora eu já fiz um mise en place aqui para que o vídeo não ficasse adiantado. Então, se vocês tiverem este equipamento, olha só, primeiro de tudo, já lavei as asinhas, eu usarei pimenta vermelha, que aqui nada mais é do que o pimentão moído, usarei alho, isso daqui então é vinagre, sal grosso, atenção, sal grosso e salsa. Salsa você pode picar, eu optei em fazer assim para ser mais rápido e para o vídeo não ficar extenso. Lembre-se, a ideia é fazer uma coisa rápida e com o que você tem a mão, por isso é a economia na hora de você fazer o alimento. Um arroz e feijão, isso daqui grelhado na brasa, na brasa não, desculpe, no grelhador elétrico que vocês têm em casa, é que tem uma churrasqueira aqui do lado e está escrito churrasqueira na brasa. Então, como eu estou lendo, estou olhando assim, eu estou lendo, acaba me confundindo. Então, o que acontece é o seguinte, você vai ter um grelhador elétrico em casa, você deve ter aí da Britânia, Mundial, outras marcas, com o George Foreman, não sei se dá certo, viu gente, porque precisa realmente de um grelho incandescente. Eu vou buscar o equipamento, eu vou buscar o equipamento, apenas para vocês observarem. Deverá ser, pessoal, um equipamento como esse aqui. Eu sei que muitos de vocês ganharam de presente de casamento e nunca usaram, por absoluta falta de conhecimento, porque vocês têm medo que fiquem ressecados. Note que o meu está bem usado, foram as cascas que foram tiradas, isso daqui faz um incandescente, na verdade eu guardo untado, com óleo, mas eu limpei para fazer previamente esse vídeo, para vocês terem uma visão melhor do que está aqui, como utilizar o processo. Gente, esse truque de fazer, porque o grelhador funciona, é o frango intestinal, não fique ressecado, é simples, fácil, rápido, fica uma delícia e geralmente você está lá, em casa, final de semana ou mesmo no ano de semana, mas não tem o que fazer, tem o arroz e feijão, não, mas tem o frango na geladeira, então, desta forma. Depois eu vou fazer um outro vídeo, fazendo com o frango inteiro, tá? Eu vou fazer um outro vídeo com o frango inteiro, entretanto, nós vamos explorar as asinhas, porque foi o que eu trouxe, mas depois eu vou fazer com o frango inteiro, para vocês verem também como é fácil, como vocês depois fatiam o peito do frango, na hora que estiver fatiando, ele sai água, caudaloso, tudo temperado, um truque muito fácil e rápido, até daqui a pouco, agora é assim, eu vou temperar tudo, vou juntar tudo, para vocês verem como nós vamos fazer, eu junto tudo num copo normal, isso daqui é vinagre, atenção, que o tempero, a sobra do tempero, ela vai fazer a diferença, é com isso que nós vamos deixar o caudaloso, tá? Eu vou colocar o vinagre, vou colocando estes ingredientes, o sal, o sal você não se preocupe em pôr muito, porque durante o processo, na hora que estiver executando o prato, ou seja, executando o frango, o ar, aqui, na hora que estiver executando, exatamente, nós vamos fazer como se fosse carne, nós vamos colocando o sal, entretanto, nós vamos aproveitar os líquidos que saem dele, não haverá a menor hipótese disso sair ressecado, gente, a menor hipótese, então eu vou deixar aqui, mais ou menos umas duas horas, eu quero fazer e deixar, gente, quanto mais tempo eu deixar, melhor, mas eu vou deixar mais ou menos umas duas horas, feito isso, dá uma olhada aqui, feito isso, na hora que estiver colocando na grelha, aí a gente volta, Edson, até daqui a pouco. Bom, aqui como vocês podem perceber, eu já deixei adiantado, este daqui é o tempero que sobrou lá, na verdade ele ficou cinco horas, mas este é o tempero que sobrou, então, para ele ficar caudaloso, sem ficar ressecado, uma delícia, é assim, você pega o tempero, você põe aqui, olha só, note que eu estou usando o pincel, né, de alimentar, veja só, coloca o tempero, um a um, gente, é um a um, mas isso dá certo, até com peito de frango, como vocês sabem, eu vou fazer um frango inteiro, né, da próxima vez, ainda essa semana, eu solto o vídeo, olha só, agora vocês pegam um sal grosso, e salpica, olha só, como foi feito, como se faz um churrasco tradicional nosso, né, mas aí você salpica, e aí o que acontece, quando o outro lado ficar mais escurinho, ou seja, quando já ficar pronto, porque eu vou virando várias vezes, sem ficar pronto, eu vou virando, justamente para não haver o ressecamento, então, o que acontece, agora aqui, por exemplo, daqui uns dois minutos, eu já vou virar, e aí, o que acontece, eu faço de novo o mesmo processo, fazendo o mesmo processo, e fica bem caudaloso, uma delícia, então, eu vou fazer um exemplo aqui, para vocês verem, como é que vai funcionar, então, eu tenho aqui, ó, viro novamente, claro que ele não está pronto, é só para ensinar o processo, olha lá, virei, aí eu faço de novo, olha lá, de novo, a gente coloca, novamente, toda vez, a gente vai colocando, um a um, e o que que acontece, ele não fica ressecado, não fica, em hipótese alguma, ressecado, o mesmo acontece com o que, com a entremeada, ou, né, ou o tolcinho de porco, como é chamado aqui, tinha esses dois pedacinhos aqui, então, eu resolvi fazê-los também, eu acabei de colocar, o mesmo processo, nesse caso, apenas para demonstração, eu estou usando o mesmo tempero, mas isso fica um espetáculo, gente, fica muito bom, olha lá, virei, estou usando o mesmo tempero, para aproveitar aqui, né, o frango, na verdade, que é, a, a estrela do vídeo, vamos lá, coloca aqui, novamente, olha lá, colocamos, então, pegamos o sal, e, vamos por aqui, novamente, pessoal, quando tiver, mais para o final, eu vou fazer, vou cortar esse vídeo, vai ficar longo, mais para o final, aí sim, eu mostro o resultado final, vale lembrar, que chegou nesse estágio, está menos de 10 minutos, nesse estágio, deve estar uns 7 minutos aqui, ok, até daqui a pouquinho, então pessoal, agora, agora já estamos, na reta final, conforme eu ia mostrar, para vocês, então eu vou pegar um aqui, para vocês darem uma olhada, então vocês, percebam que ele já está pronto, né, farei a abertura dele, olha só, como ele desmancha, sozinho, olha, desmancha sozinho, está vendo, olha só, e está o que, bem caldado, olha lá, olha, está com bastante água, está bastante aquoso, sem ficar ressecado, uma delícia, vamos ver, hum, muito bom mesmo, então, hum, o segredo é esse gente, vai virando, então é assim, está aqui, usa, aquele tempero, lembra que eu comentei, com vinagre, colocamos aqui, né, vamos untando, o vinagre, e, olha só, então, a gente vai fazendo, esta execução, e ele continua, saindo caldo, apesar do, sair toda a água, do frango, mas olha só, como ele vai ficando, olha, olha só, aqui pessoal, vai estar, quase pronto, olha lá, percebe-se a umidade, e aí sim, nesse último, essa vai ser a última virada, mas está aqui, será a última virada, então, o que que a gente faz? Depois disso, a gente faz o mesmo processo, faz o, o tempero para que, fique aquoso, então, vocês percebam, que um churrasco, elétrico, né, o chamado churrasco elétrico, é possível fazer sim, é possível fazer, porque, muita gente de nós, brasileiros, moramos em apartamento, né, então, às vezes, você recebeu, esse presente de casamento, tal, e nunca usou por receio, porque não sabe, olha, outro exemplo que eu vou dar aqui, ó, é entremeada, olha só, e é, o torcinho, olha só, olha como ficou, gente, mesma coisa, mesma coisa, percebam aqui, ó, olha só, a água, bem temperadinho, uma delícia também. O câmera pode provar também? depois, então, é isso aí, na quinta-feira, eu vou fazer o plano inteiro, vou cortar os peitos, vou mostrar para vocês como fica, e, não sei se na quinta, ou, um dia desses, vai sair, mostro para vocês, como é possível usar uma máquina dessa, que se deu por perdido, a seu favor. Então, pessoal, até a próxima, espero que vocês aproveitem. Obrigado.